E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, deixe seu like para fortalecer, aqui você fica atualizado sobre as lives do dia e também os palpites de futebol do dia, então vamos conferir as principais lives que rolam nesta sexta-feira dia 21, logo em seguida vou falar também alguns shows presenciais com o público também, para esta sexta longa vamos para o vídeo, e hoje tem live, live da Rolê OSTFM, a partir das 16 horas, novo horário aí, as 16 horas no YouTube da Rolê com atrações musicais, lembrando também que hoje vai rolar uma super live de lançamento, lançamento do latim no verão aí, você não pode perder as 18 horas lá no Instagram da sua música uma super live de lançamento, comenta aí qual é a sua melhor live para esta sexta-feira, confira a próxima, e também hoje tem a live sexta-feira galera, uma super live às 20 horas também no YouTube, a live do Edgyune Oliveira, a live sexta-feira você não pode perder, claro vou deixar o link aqui na descrição, Edgyune Oliveira e a Leilani às 20 horas no YouTube, confira a próxima em seguida, e também hoje tem live em casa com o Leão galera, a live do Leão você pode perder aí uma canção, nesta sexta-feira às 21 horas no YouTube também no Instagram do Alexandre Leão, a super live para você curtir aí a partir das 21 horas, então galera essa é a live de hoje, sexta-feira, confira agora alguns shows presenciais também, confirmado para hoje sexta-feira, e hoje sexta-feira tem um super show, show confirmado, ensaios de verão com o Leo Santana, Leo Santana, Bruno e Marrone também, é cast love galera, um super show em Salvador, cadê a galera de Salvador que vai curtir hoje esse super show, se caso for transmitido galera, vou deixar o link aí na descrição ou no comentário fixado, hoje também tem show em Leos, cadê a galera de Leos que vai curtir hoje, o embaixador é Gustavo Lima, um super show hoje na cidade de Leos, vamos conferir já o próximo show em seguida, lembrando também que hoje tem um super show em Tibau, verão de Tibau hoje com Wesley Safadão e também o Eric Lande também galera, é o Macinho Sensação e outras atrações na cidade de Tibau, a galera de Tibau hoje vai curtir hoje o super verão aí, de Tibau com Wesley Safadão, Macinho Sensação e também é o Eric Lande e outras atrações, confira o próximo, hoje também tem show com fenômeno João Gomes, João Gomes, Vitor Fernandes também, o Tassis do Acordeon, é nesta sexta-feira galera, é no Parador Internacional, é na cidade, cidade de Guarapari, é no Espírito Santo que vai curtir hoje esse super show, comenta aí a galera de Guarapari, Espírito Santos com João Gomes, também Tassis do Acordeon e Vitor Fernandes, noite aí, é do Piseiro, então é isso galera, falei as lives de hoje também, em seguida falei alguns shows presenciais também confirmados para este sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022, acha que faltou alguma live? Comenta aí, deixa nos comentários que é para todo mundo ficar sabendo, até o próximo vídeo! Tchau!